Vou pedir licença a vocês porque tem repórter aqui batendo a nossa porta e ele, que você já conhece, já está acostumado a ouvir e assistir aqui no nosso All News, é o Adriano Wilkson, porque ele acaba de publicar mais uma reportagem e mais um episódio do podcast sobre o caso Robinho. E dessa vez o Adriano conversou com um dos amigos do Robinho, o Cleiton Florencio dos Santos, o Cleitinho, que falou para o All que o ex-jogador não estuprou ninguém, os amigos do Robinho não estupraram ninguém, foi o que ele disse. Ele falou ao All, a primeira entrevista que ele deu, dos cinco amigos, inclusive que estavam com o Robinho, no dia do crime, e ele falou que a jovem fez sexo consensual com o grupo. Bom, essa entrevista é o ponto de partida do sétimo episódio do podcast All Sport Histórias, o grampo de Robinho, que está disponível para os assinantes do All hoje. Vamos até assistir um trechinho antes de conversar com o Adriano. Hoje você me ligou dizendo que tinha decidido falar. Por que você decidiu falar agora? Eu decidi falar pelo fato de o Robinho estar preso. O Robinho estar preso injustamente, ele não cometeu esse crime. A exposição que isso pode vir a ter de cada um de nós, acabou com a vida, destrói a vida de todo mundo. Deus tocou no meu coração, falei, eu vou falar, eu não posso deixar o Robinho lá, sozinho, sozinho nessa. O Cleitinho tinha conhecido a mulher albanesa um ano antes. E naquela noite, foi ele quem convidou ela e uma amiga para a festa na boate, onde aconteceu o crime. Cleitinho, que como meu nome é aqui, eu lembro, né, porque também faz muito tempo. Cleitinho rancou. Aí, quando eu lembro, o Robinho me puxou. Cleitinho, tá todo mundo procurando, cadê você? Vem cá. Me puxou. E ela tava lá, tava transando. Cheguei lá, ela tava transando. Normalmente, transando, normalmente. Ela não tava totalmente bêbada. Ela tava transando normalmente. Normalmente. Eu tentei. Eu tentei transar. Não consegui. Não consegui. Tava meio que deu uma, né, eu lembro que o Galan também, acho que por causa do sarro, né, o Galan também não conseguiu. Tava o Alex e o Robinho não transou com ela. Eu tava meio que decepcionado que eu queria transar, queria ficar com ela. Então, eu vou falar com ela pra gente ficar no carro. Do nada, ela começou a passar mal. Por quê? Por causa da bebida. Ela falou que tava enjoada. Então, ela começou a chorar. Pô, tô passando mal, tô passando mal. Tenho que falar com as minhas amigas. E vomitava. Nossa, que forte isso, hein? Olá, Adriano. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola. Obrigado pelo convite. Essa entrevista foi feita na semana passada, né? Eu já tava tentando falar com esses personagens, esses cinco amigos do Robinho, desde o ano passado, quando a gente produziu os primeiros episódios do podcast, e eles nunca toparam, nunca tinham topado dar uma entrevista. Eu achava importante ouvir eles, porque nem a Justiça da Itália tinha conseguido ouvir essas pessoas. Quando as investigações começaram, eles já não estavam mais lá. Então, a Itália nunca conseguiu encontrá-los, o Ministério Público e a polícia não conseguiram notificá-los sobre esse processo. Então, eles nunca foram ouvidos. E eu tava tentando, desde o ano passado, conversar com eles. Quando o Robinho foi preso, eu recebi essa ligação do Cleiton Florencio dos Santos, dizendo que finalmente queria falar. E ele começa a entrevista, dando detalhes daquela noite, é o primeiro dos amigos que vem a público pra comentar essa história, né? E ele diz que o... ele conhecia já essa mulher urbanesa desde o ano anterior, quando ele tinha ido pra Milão. Todos eles foram, estavam em Milão, a convite do Robinho. E ele conta que eles deram bebida pra ela, ela começou a dançar com todo mundo. Um dado momento, o próprio Cleiton, que tinha bebido muito, dorme na balada e é acordado pelo Robinho. O Robinho chama pra essa chapelaria da boate, quando tem essa cena, que mais tarde o Ministério Público e nove juízes da Itália vão considerar um estupro coletivo. O grande... o ponto central dessa discussão é sobre o estado de consciência dessa mulher no momento do ato sexual. Pro Ministério Público, pra polícia e pra nove juízes da Itália, ela estava inconsciente. Ela estava sem condição de resistir às investidas dos amigos, portanto, o que houve ali foi um estupro coletivo. O Cleitinho tem uma interpretação diferente. Ele diz que ela estava consciente, que ela nunca disse não, só que existe uma certa contradição nesse relato, porque ao mesmo tempo que ela disse que ela estava consciente, ele afirma que ela tinha bebido bastante, que depois do ato ela passa mal de tanto beber. Então, a gente nota nas palavras do Cleitinho que eles sabiam que ela tinha bebido demais e mesmo assim fizeram sexo com ela. Adriano, o Cleiton foi julgado por esse caso ou não? Não, o Cleiton e os outros quatro amigos, eles foram denunciados pelo Ministério Público, mas como eles não foram notificados oficialmente sobre o processo, eles não puderam se defender, não puderam dar depoimento. Então, o processo pra esses quatro está suspenso lá na Itália. Dois amigos, o Robinho e o Ricardo Falco, sim, foram notificados, o processo correu, os dois foram condenados, o Robinho teve a prisão decretada pelo STJ, e o Ricardo Falco deve ir pelo mesmo caminho, o processo ainda está tramitando lá no STJ. Mas esses quatro amigos, o Cleiton e outros três, foram denunciados, mas o processo está suspenso, porque eles nunca foram encontrados pelos italianos. Então, está suspenso, mas ele pode ser reaberto, principalmente depois da condenação do Robinho e dos outros, e além disso, da prisão do Robinho. Você acredita que, por exemplo, até essa forma de ele se defender pode ser por aí também, um receio após a prisão do Robinho ou, Adriano? Pode sim, o caso pode ser reaberto. Tem dois caminhos possíveis. Um é o processo que está suspenso na Itália a ser retomado, e eu sei que o advogado da vítima já está fazendo, tomando atitudes para que esses quatro brasileiros sejam notificados aqui, não é tão simples assim, precisa fazer uma carta rogatória, que é um trâmite de cooperação internacional. Então, a Itália tem que pedir para o Ministério Público Brasileiro notificá-los aqui, e aí o processo começa a correr lá, e aí tem toda a tramitação normal de depoimentos, de audiência, de julgamentos, e aí teria que tramitar em todas as instâncias da Itália para aí ter uma condenação. O outro caminho é o Brasil, as autoridades brasileiras começarem uma investigação aqui. Isso é possível fazer, também não é tão simples, mas o Ministério Público Brasileiro, ou a polícia, poderia abrir o caso aqui, e aí, de repente, importar as provas que estão na Itália para os quatro amigos serem processados aqui no Brasil. Por enquanto, as informações que a gente tem é que isso ainda não aconteceu e não sabemos se vai acontecer, mas sim, é possível que esses quatro amigos tenham que responder por esse crime praticado lá em Milão, em 2013. Adriano, eu fico pensando, é muito importante o trabalho que você está fazendo desse caso, o trabalho de investigação, de reportagem, de reportar isso à sociedade brasileira, ao mundo. Eu até fiquei pensando depois, eu falei assim, como é que é a tua sensação disso? Você até como homem ver isso, ouvir essas coisas, assim, porque é tudo tão nojento, Adriano, quando a gente ouve todo o podcast que foi fundamental para que a gente pudesse entender esse caso com mais profundidade do que a justiça italiana estava tratando. Como é que é para você lidar com esse assunto, reportar isso à sociedade brasileira e ao mundo? Certamente é difícil, é um tema muito sensível. Agora, quando eu estou apurando, entrevistando essas pessoas, eu procuro me colocar no papel de repórter mesmo. Então, antes de julgar, de condenar essas pessoas, eu procuro ouvi-las e deixá-las à vontade para elas contarem a história delas. Eu não necessariamente concordo ou acho legal o que eles fizeram, muito pelo contrário, mas na hora de entrevistá-los, eu procuro ter uma postura um pouco mais, digamos assim, distante dos fatos, até porque o meu papel ali é realmente reportar os fatos. E aí, obviamente, no meio da entrevista, eu sempre procuro confrontá-los com o que foi encontrado pela justiça italiana, pelos investigadores. Então, por exemplo, no caso do Cleitinho, quando ele me disse que a moça estava consciente, ela não estava bêbada, aí, nesse caso, eu confronto com quem a investigação encontrou, e principalmente com os áudios. Eu acho que os áudios, que são a principal prova do processo, eles mostram muito claramente que os amigos tinham consciência de que ela estava bêbada. O Robinho diz nos áudios que ela estava extremamente... ...embreagada. O Ricardo Falco diz que ela estava muito louca e que jamais ia lembrar do que tinha acontecido. Então, eu procuro sempre confrontá-los, e confrontei o Cleitinho sobre isso, e é muito curioso como ele comenta esses áudios. Ele fala que o Robinho estava brincando o tempo inteiro, que a gente não pode levar a sério o que ele falou, que os áudios foram horríveis, mas não era verdade, o Robinho não sabia o que estava dizendo ali. Então, assim, para responder a sua pergunta, nessas horas eu procuro me colocar no papel de repórter, que não é o mesmo papel do comentarista, das pessoas que estão olhando esse caso na internet, é o papel de alguém que está tentando descobrir as histórias e confrontar os entrevistados a partir do que foi descoberto na investigação. Não, e eu até perguntei isso porque eu acho que você conseguiu, por exemplo, esse episódio de hoje e esses relatos, essas falas dele, foi justamente isso, porque você deixou ele à vontade para ele soltar tudo isso. Olha, recomendo a todo mundo que está nos assistindo aí a ouvir esse episódio, mais um episódio dos grampos de Robinho, um trabalho muito importante do Adriano Wilkson e toda a equipe aqui do UOL em revelar esse caso. Muito obrigada, Adriano, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigado, Fabíola. A gente vai continuar acompanhando o caso, não é um caso que acabou ainda, e qualquer novidade a gente volta aqui para dar mais informações. É isso, muito obrigado.